Não é novidade que a relação pessoa-animal é uma troca que gera ganhos psíquicos e físicos. Justamente por isso, a ecoterapia é cada vez mais difundida no tratamento de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. A União dos Autistas de Palmas e Região adotou o método na intervenção de seus pacientes. A ecoterapia vai atender os autistas ao a par, com uma capacidade de cinco pacientes ao dia. No decorrer desse processo, que é só o período da tarde, poderíamos atender outras crianças de outras comorbidades, outras síndromes. E vamos tentar evoluir esse projeto com mais outras terapias possíveis. A prática da ecoterapia resulta em benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais. Geralmente é indicada para quadros clínicos de doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares e clínico-metabólicas, sequelas de traumas e cirurgias, doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, distúrbios de aprendizagem e também de linguagem. A ecoterapia para o TA, o transtorno espectro autista, vai ajudar tanto na coordenação motora, vai ajudar no comportamento. Muitas mães relatam de outros atendimentos de ecoterapia para o autismo, uma melhora até nas notas da escola, porque o contato com o cavalo, independente do autismo ou qualquer outra patologia, traz muitos benefícios. Então, para o autista, ele vai melhorar muito a coordenação motora, vai fazer alongamento, vai melhorar a postura, tônus muscular. Então, a gente vai estar tratando, né? Cada um vai ter um tratamento diferente. Vai passar por uma avaliação e cada um a gente vai melhorar, né? Os pais vão relatar qual que é o principal, o que é o principal queixa, né? Digamos, ah, meu filho, eu tenho encurtamento. Então, a gente também vai trabalhar o encurtamento muscular. Ah, meu filho é muito disperso. A gente não vai estar trabalhando essa parte do cognitivo e tudo, mas é só o benefício dele estar em contato com o cavalo e a natureza, outros praticantes também, né? Eu e o auxiliar guia o tempo todo junto, né? Vai ser uma troca, né? Então, vai ter só melhoras, somente benefícios. Para mais informações a respeito de vagas, é necessário entrar em contato com a UAPAR através do telefone 463-262-2941 ou 469-9982-3085.